Música Bom dia Aí está a parede Feita em blocos Montada de um metro e meio a dois metros No chão e rebocada externamente Aí está Trabalho nosso Aqui está A parede com entulho Todo entulho desta obra foi gerado Parede, aí está a parede com entulho Vocês estão vendo aí Parede feita tudo com entulho Não houve nenhum pingo de entulho Foi feito tudo parede até 4 metros de altura Parede com entulho Toda parede que foi gerada Foi transformada em paredes Somos nós, Brasil Olha o mundo todo aí Para que todos saibam Brasil também é caliente E amigo de todo Planeta Terra Estamos aí apresentando Beral Sem madeira Aqui está as paredes em bloco O início da obra aí Foram construídas paredes Até de 4 metros Até 4 metros de altura Até 4 metros de altura Aí foi feito com forma Com madeirite Essas paredes Aí está o A laje O fundo da laje O teto Essa laje foi feita com Com beiral de vigotas Está aí as vigotas Temos aí as vigotas Temos aí as vigotas Tudo com vigotas Sem usar madeira no beiral Já fica pronto Não é necessário Depois desmontar nada de madeira E fica acabada E travada Travada e reforçada Aí está Não dá Tortura No beiral Fica bem resistente Não dá ondulações E já serve como mestra Para fazer o enchimento Já serve como mestra E já serve como mestra